Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui mais uma demonstração, aproveitando o hype aí do novo efeito gráfico DirectX 3.0, a versão beta, né? Vou demonstrar para vocês como é que ficaria no mapa do GTA 4, tá? Que é uma conversão total para o GTA San Andreas, tá? Esse aqui é o mapa do GTA 4 com o DirectX, vocês já estão vendo aí, né? Os efeitos de chuva aqui na lataria do veículo, os escorridos e tudo mais, os pingos de chuva, aqui está o horário de meia-noite, né? E o jeito que ele trabalha no cenário aqui. Então, bem, aqui é o modo mais escuro que tem aqui, que é meia-noite. É que a gente vê claramente que é GTA San Andreas, né? Mais o mapa do GTA 4. E esse mapinha aqui não é leve não, tá? Ficou meio pesado, tá? Dando uns lag, mesmo diminuindo aqui a qualidade aqui. As configurações que eu estou utilizando é ultra, mas eu diminui a distância do horizonte, tá? Pra tentar ver se o jogo fica mais fluido aqui no FPS, porque pesa demais. É muita estrutura 3D que o Eneb Series, o Efeitos Gráficos, tem que trabalhar em cima, tá? É muitos polígonos, é muita coisa, muito diferente do GTA San Andreas, que tem um mapa mais simplificado, né? Mais quadrado. O mapa do GTA 4 aqui tem muitos objetos, tipo, muitos props, né? Muitas cestas de lixo, assim, ó. Muitos objetos pelas calçadas, árvores, postes, é muita coisa pra carregar. Então, o jogo, ele tem que forçar muito, colocar muito efeito nessas coisas, tá? E aqui, o modo de chuva aqui que eu já comecei demonstrando, ó. Vamos diminuir aqui os horários, ó. Ele pode ir clareando, né? Seis horas da manhã, ó. E já vai mudando a cara do jogo. A tonalidade. Eu tô perdido aqui no mapa. As árvores continuam bugadas, igual do... Quando desativa o Eneb Series, elas ficam normais, né? Mas quando ativa, elas chegam até a desaparecer. Isso é do próprio jogo aqui do mapa, tá? O DirectX, a versão 2.0, também ficava bugando as árvores, que eu já demonstrei aí no canal. Conforme vai passando o horário, vai ficando mais bonito. Eu acho que de dia, é o mais bonito, cadê? Ao meio-dia. Já tá, isso é claro, já. Quando ele fica clarinho assim, eu acho que fica bem realista. É uma pena que quando aparecem muitos veículos, ao mesmo tempo, começam a dar umas travadinhas. Eu sinto aqui, lá. Uma certa quedinha aqui no FPS, né? E o modo de chuva é um dos modos mais bonitos que tem. Descer Eneb Series, ó. Muito bonito mesmo. Muito diferente quando desativa o Eneb Series, né? E eu vou colocar exatamente, vou desativar a chuva e colocar meio-dia, um clima ensolarado. Só pra vocês verem como é que fica o mapa aqui, ó. Tá? Só pra gente ter uma noção. Esse veículo aqui, eu instalei aqui nesse mapa, porque não veio. Eu fiz download e instalei aqui no jogo, aqui. Porque eu queria demonstrar com um veículo de alta definição. Os veículos que tem originalmente aqui, o do GTA V aqui, é... Com uma qualidade um pouco inferior, né? Mas até que ficaram bem também, né? São veículos leves pra poder carregar vários modelos diferentes, assim, igual tá aparecendo aí. E fica bonito, ó. Um clima bem ensolarado. Mas é muito veículo que aparece ao mesmo tempo. Aí tem hora que dá umas quedas mesmo no FPS. Não tem o que fazer, não. Isso no meu PC ainda, que é fraquinho aí, um PC de quarta geração. Tá aí na descrição aí as configurações do meu PC. Olha aqui, vamos pegar um outro veículo aqui com a qualidade boa também. A gente vê como é que ficaria aqui o GTA IV. Com o DirectX, né? Ah, lembrei, ó. Eu posso desativar o efeito de água aqui durante o dia. Eu havia ativado, pra gente ver como é que ficava. Quando eu tava testando, ó. Aqui no Puddles. Né? Ele vem desativado originalmente. Então é assim, ó. E... Esse mapa, como é todo modificado aqui, né? É uma conversão do GTA San Andreas totalmente. Então, a altura do tempo, a altura da água aqui em relação ao mapa. É tudo modificado. Então, até a iluminação aqui ficou muito clara com as configurações. Eu dei uma leve escurecida na versão original aqui. Só pra poder combinar com o mapa, né? Até mais, tá aí, ó. Isso aqui. Dá pra ter uma noção de como ficaria o DirectX, né? Tirando essas árvores bugadas aí, que é da própria conversão, né? Se eu aumentar a distância do horizonte aqui, vai carregar mais coisas no cenário. Mas também vai... Eu vou perder muito FPS, então eu só tô demonstrando aqui os objetos que estão perto de mim mesmo. Tá? É uma pena que as árvores ficam piscando. E esse mapa aqui é muita coisa que eu não sei nem pra onde ir. E fica bonito, né? Ficou muito bonito mesmo, né? Ó! Tem até uns veículos aqui mais tuning. Eita, pega! É o que? A polícia? Quando tem muito veículo junto, aí pesa. Dá umas travadas violentas, né? Porque tá carregando muitas estruturas do cenário. Eu quero que vocês vejam como fica o jogo, tá? O meu PC é isso que eu consigo trazer, né? Eu queria ter um PC um pouco mais potente, né? Pelo menos uma placa de vídeo mais nova do que essa daí. Pra poder trazer um conteúdo mais bacaninha, né? Pra vocês verem, ó. Como é que fica aqui o GTA Sanctus no mapa do GTA 4. Olha o tanto de... De prédios que ele me traz, ó. Tá? Olha o tanto de prédio, ó. Mesmo a distância do horizonte, Estando no mínimo, aqui, ó. Opa! Display avançado. Aqui, ó. Tá no mínimo, tá vendo? Se eu aumentar isso aqui, ó. Eu acho que vai cair muito o FPS, eu acho, hein? Vai começar a travar mais. Vamos ver se dá muito, dá muito lag aqui. É. O ruim é as travadinhas. Quando aparece um caminhão aqui, ele dá uma travadinha, ó. Mas quando não tem veículo nenhum, ele até que vai embora. Né? Eu vou diminuir um pouco, porque eu sei que vai ficar travando. E o que eu quero mostrar é a qualidade no anime séries. No Ultra, né? Opa! Ela também tem o mapa do GTA 5, mas eu trago num outro vídeo, tá? Ó. Levanta aí, ó. Esse cara aqui, eu não sei quem é que eles colocaram. Eu pensei que era o CJ mais velho, né? Mas não tem a cara de ser o CJ, né? Os russos que criaram aqui pra essa conversão aqui do GTA 5 junto com o GTA 4. Vou deixar o link dessa conversão, se ainda tiver disponível o download, né? Comprei na data desse vídeo aqui, 2021. Não sei nem se tá disponível o download ainda. Mas eu vou deixar o link na descrição aí. Pra ver se... Se tiver disponível pra vocês fazerem o download, ó. Ó. Olha como deu um lag agora. Ficou perdido, 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 perdido. Muito perdido. Ainda gravando ainda e tendo que reproduzir com... Um cenário aqui cheio de... Deixa eu ver. Deixa eu sair daqui desse mapa, porque eu tô perdido. Eu não sei. Vamos pra outro lado aqui pra ver se eu me acho. Eu não me lembro onde que era a casa do Nico Bellic. Se não ia dar um pulinho lá. Aqui tem também. Tem várias lojas abertas por aqui. Esses caminhões que aparecem do nada. No horário de manhã. Vamos pegar um outro veículo aqui pra gente testar, né? Olha como é bonitinho o mapa, né? Bem trabalhado. Escada. Todos. Muito polígono 3D aqui, né? Pra se der a noção. Nem vou ficar mexendo aqui. Olha a estrutura dos prédios. Como tem muito polígono aqueles prédios ali. Muitos detalhes 3D de varanda, tá vendo? Não é reto, quadrado, igual o de GTA San Andreas. É muita estrutura pra reproduzir com esses gráficos aqui. Por isso que fica muito realista no GTA 4 quando os pessoal colocam aqueles novos gráficos. Parecendo um foto realista, né? Porque é muito detalhezinho bonito, ó. Deixa eu ver. Se eu só alterar o horário aqui, ó. Vamos ver mais ou menos 18 horas. Um horário mais levemente escuro. Esse caminhão aparece nos lugares que não tem nada a ver. Olha a rua. Eu lembro que o Nico Belli morava por debaixo de uma ponte dessa, mas... Eu acho que não é por aqui, não. Nossa. Não tô lembrado onde que diabo era. Olha que lag, meu Deus. É, é isso aí, galera. Pelo menos vocês vão ter a... A noção. Ó, é muito veículo ao mesmo tempo. Meu Jesus amado. As árvores aqui. Bromadas. Onde não tem muito veículo, ó. Olha o trenzão lá em cima. Onde não tem veículo, o jogo vai de boa. As árvores piscando. Quando aparecem esses veículos aí do nada, brotam do nada, né? Meu Deus, eu tô ruim de mira aqui, hein? A noite aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Meia-noite aqui, ó. Meia-noite. Vamos ver se eu acho outro veículo melhorzinho aqui. É, vamos ver isso aqui se tá... Tá bom. Eu acho que naquilo onde tem os prédios ficaria... Ficaria mais charmoso. Meia-noite com chuva. Porque dá pra ver a iluminação da janela dos prédios. E aí, é isso aí, galera. Esse carro aqui tá derrotando demais. Tá parecendo um carro de drift, mano. Tá horrível. Então, a gente já viu aqui uma noção aqui, ó. Esse horário aqui, eu acho que é o mais bonito na chuva. O mais realista que tem. Como fica bonito, né? Olha a largura dessa rua. Ó. Na onde o GTA Santos tem uma rua tão larga igual essa daqui, né? Deixa eu ver se eu acho que é um... Vamos ver isso aqui. Uma cor bonita. É. Vai essa cor aqui mesmo. Olha aí, ó. Dá até pra enganar, hein? Se você olhar assim, meio que de... De relance. Meu Deus do céu. Bugou aqui a câmera. Eu não consigo alterar a câmera de movimento aqui no controle. E é isso aí, galera. Beleza? Então, se você for novo, se inscreva no canal. Ative o sininho. Vai receber novas notificações. E deixe seu like aí, se você gostou aqui da ideia aqui do DirectX 3.0 no GTA IV. Essa ponte aqui é muito pesada. É muita estrutura 3D nessa ponte aqui, ó. Vai começar a dar lag até umas horas. Só de chegar... Vai começar a dar umas travadas, ó. É muita estrutura 3D. Muita. Ó. Tá dando uns lag, ó. Vou desativar o NB Series. Ó como flui normalmente, ó. Desativada. Tá vendo? O NB Series pesa muito a configuração ultra. Essa ponte aqui tem muita estrutura 3D, ó. Vou ativar. Olha que outra cara que dá, né? E fica até lento de tanta... Minha placa de vírgula não consegue, né? Junto com o processador. É um computadorzinho do quarto da geração. Ó. Olha. Nem parece. Muito, muito, muito bonito mesmo. Eita, caramba. Tem um carro logo de frente. Muito bonito mesmo. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Isso aqui é original. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esses veículos, tudo que vem aqui. Nossa, os nomes. Confunde demais. Vamos botar esse carro branco aqui pra ver como é que fica o branco. Já é louco. Olha. Como pesa. Isso é só o efeito gráfico. Desativar o NB Series, ó. Ele vai embora, ó. Tem até um monte de blue aqui, ó. Ativando o NB Series. Aí, como pesa. A estrutura do mapa é muito complexa. Eu creio que é mais complexo do que o GTA V, hein? O mapa do GTA IV é pequeno, assim, em tamanho, mas é muito complexo. Muita estrutura. Muitos detalhes, né? Olha, muito bonito. Bom, aqui a gente já tem uma noção bacana aí, né? Escuridão total. É isso aí, galera. Não vou render mais, não. Olha. Quanto lag. Olha aí. Até que fica bonito, né? Dá até pra enganar mesmo, hein? Falar que é GTA IV. Sem ver, nem dá. Carro todo louco. É lag demais. Sofrendo aqui o PC, mas eu consegui demonstrar alguma coisa pra vocês terem noção, hein? Configuração ultra. Claro que se eu colocar a configuração baixa, aí vai ficar bonito, mas não vai dar qualidade, né? Vai tirar muitos efeitos, né? Vamos ver o amarelão aqui. Acho que é bonito. É, é efeito que não acaba mais. Dezoito horas. Dezoito horas. Chuva, que é o mais bonito. E muita travada. Quando não tem veículo nenhum, ó. Muita estrutura. Ali até que vai, ó. Aí quando aparece muito veículo que enrosca tudo. Beleza, então, galera. Até o próximo vídeo. Vou mostrar aqui no mapa GTA V como é que fica, né? Porque aqui fica bonito, hein? Ó. A água no chão, aqui nesse chão largo aqui, ó. Fica muito realista, ó. Beleza, então, galera. Então, fui.